Tá com cozinho, com soronto, presta atenção, vai na vinhaça, fuu Porra, capocô, eu vou te deixar tá Arribaba, 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 arribaba Arribaba, arribaba Chupa o meu pique, não baba Chupa o meu pique, não baba Chupa o meu pique, não baba Chupa o meu pique, não Chupa o meu pique, não baixa Tá chupada, for maneira Toma rajada de leite na cú Tá chupada, for maneira Toma rajada de leite na cú Arribaba, 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 arribaba Chupa o meu pique, não baba Chupa o meu pique, não baba Tá chupada, for maneira Toma rajada de leite na cú Tá chupada, for maneira Toma rajada de leite na cú Arribada, 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 Arribada Chupona, chupona, pique não bata Chupona, pique não bata Nós que fode, fode ela, fode ela e ela chupa Então chupa, chupa, chupa filha da puta Chupa, chupa, chupa filha da puta Chupa, chupa, chupa filha da puta DJ MSK, ele é foda mesmo Igual esse cara aí, ah, ah, não tem não É, 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 é só pra mim, fode ela Bota pra, bota pra foder, cara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Mordo